Me empresta pra alguém jogar? 31 Double Kill A habilidade está perfeita, rapaziada Desempenho muito, muito bom, tá? Sem queda de FPS Então vale muito a pena você estar utilizando esse emulador, tá? Então vou estar explicando certinho pra vocês De cara aqui eu já vou falar, rapaziada Assiste o vídeo todo pra vocês não ficarem com nenhuma dúvida Pra vocês aprenderem a configurar exatamente a forma correta pro seu PC, tá? Porque eu explico a configuração por configuração Então vocês vão conseguir entender da mesma forma Porque eu explico cada detalhe do emulador Então presta muita atenção no vídeo, tá? Antes de qualquer coisa, deixa o like no vídeo, tá? Seu like é muito importante pra que esse vídeo consiga chegar no público maior E a gente consiga ajudar mais pessoas Seixou, então não esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho, tá? Lembrando, rapaziada, esse emulador é muito, muito bom Muito leve, como eu falei, né? É um emulador LD Player, tá? Muito, muito bom O LD Player é um emulador que tá crescendo muito Porque ele sempre tenta ali aprimorar bastante O máximo que eles conseguem, tá? Pra conseguir tirar o melhor desempenho do Free Fire, tá? Qualquer outro jogo aí que vocês costumam jogar Enfim, qualquer jogo Ele trabalha no emulador no geral Pra que ele fique mais leve possível, tá? Então é uma empresa ali que tá crescendo bastante por conta disso, né? O emulador dele está se popularizando bastante também Por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês, rapaziada Porque eu mesmo fiz o teste, gostei pra caramba A caramba rodou muito leve, tá? Lembrando, rapaziada, sobre esse emulador Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão Ou sei lá, alguma novidade que vocês querem acompanhar sobre o emulador Não esquecer que na descrição vai ter um contato de suporte deles, tá? Do próprio emulador Então vocês conseguem mandar mensagem pra eles lá Entendeu? Vocês conseguem ver publicações deles Faz novidades Então vou tá deixando aí pra vocês conseguirem acompanhar lá Caso vocês queiram, tá? Mas enfim, o emulador tá impecável Como eu falei, mano, muito, muito bom A sensibilidade, ele é muito, muito boa Se vocês conseguir configurar a sensibilidade pra vocês aí Vocês vão dar muito, muito capa, tá? É uma junção de coisas, né? Configura o emulador da forma correta Configura a sensibilidade da forma correta Tudo isso influencia pra que o emulador fique perfeito, tá? Então, então é isso que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá? Então é isso, né? Sem enrolação Vamos pro vídeo Rapaziada, como eu falei pra vocês O LD Play fez uma atualização Então se você aí tá com lag, queda de FPS Jogabilidade lenta, mano Esse LD Play 9 tá perfeito, fechou, rapaziada? É o seguinte, então Vamos clicar sobre o botão aqui do LD Play, tá? Clicou em cima do LD Play 9 Aqui embaixo vai começar a baixar, tá? Bem rápido, 15 segundinhos, tá? Então vai depender da sua internet aí Mas é bem rápido Eu vou jogar na área de trabalho Porque eu prefiro jogar lá pra explicar pra vocês Como vocês vão fazer a instalação Mas é como eu disse Não é obrigatório jogar lá na área de trabalho, tá? Então, rapaziada Após você estar com o executor aí da instalação Vocês vão dar dois cliques sobre ele, tá? Clique em cima caso venha aparecer essa mensagem E aqui tá muito simples de instalar, tá? Aqui é muito simples, tá? Se você clicar em instalar aqui Ele vai instalar nos colocar o padrão aí do seu Windows, tá? Seja colocar o CIE Aonde seu Windows estiver instalado, certo? Local padrão Se você clicar em local personalizado aqui Instalação personalizada Vocês clicando aqui Vocês conseguem selecionar uma pasta específica, tá? Pra você escolher onde vocês queiram salvar Caso vocês tenham um HD separado aí Pra você instalar esse tipo de coisa, certo? Enfim No meu caso eu vou voltar aqui Eu quero instalar no local padrão mesmo, tá? Então eu vou só clicar em instalar E ele vai instalar nos colocar o C padrão pra gente, ok? Agora é só esperar aí O emulador terminar de instalar, ok? É bem rápido, então Tenha paciência Rapaziada, após ele finalizar a instalação Vai criar dois ícones na sua área de trabalho, tá? LD Multiplayer 9 E LD Player 9, ok? Vai criar esses dois ícones aí pra vocês É o seguinte Dois ícones aqui, ó Esse aqui, ó Que é o instalador executar Vocês podem dar um delete, tá? O que importa aqui pra gente São esses dois ícones Que foram criados aí, ok? Esse aqui, ó É pra iniciar o LD Play Pra iniciar o emulador Esse aqui é pra vocês fazerem instância Como assim instância? Pra vocês conseguirem abrir várias abas do emulador Como assim várias abas? Pra quem não sabe O LD Play consegue trabalhar com muita instância Com várias abas ao mesmo tempo, entendeu? Como assim? Ele vai ser vários emuladores ao mesmo tempo, entendeu? Então você consegue abrir várias janelas Uma janela você tá jogando A outra você tá assistindo um vídeo no YouTube A outra você tá baixando um aplicativo Enfim, o LD Play te possibilita fazer essa função aí De várias janelas, tá? Pra você fazer várias coisas ao mesmo tempo Então vamos abrir aqui o LD Play, tá? Clica no LD Play aqui O ícone dele Vai abrir aqui pra gente Podem ver que é só aguardar, tá? Lembrando Toda vez que você clicar no emulador Pra primeira vez Ele vai demorar um pouquinho mais pra abrir Isso é normal em todos os emuladores Porque ele vai tá carregando todas as informações aí Como é a primeira vez que você tá abrindo, tá? Então tenha paciência aí Sempre na primeira vez que você tiver abrindo o emulador, tá? Na primeira vez Baixou, vai abrir pela primeira vez Tenha paciência Porque ele vai carregar aí Todas as informações Porque é a primeira vez que vocês estão abrindo, entendeu? E após ele abrir aqui pra gente Vocês vão ver aqui que vai ter um LD Store, tá? Pra quem não sabe A LD Store é uma galeria aí Uma loja de aplicativos Onde você consegue baixar qualquer jogo Qualquer aplicativo, tá? Tudo vocês vão encontrar dentro da LD Store, tá? Enfim Vamos baixar o Free Fire então Tá, clica na LD Store aqui, rapaziada É só aguardar, tá? Vocês não precisam fazer login, tá? Então é bem, bem simples de utilizar Clicou Pesquisou aqui o jogo que vocês queiram, tá? Tem diversos jogos aqui que vocês podem ver Rapaziada, eu vou tá deixando a opção a mais aí O Free Fire da Amazon, tá? Rapaziada, muita gente gosta de utilizar O Free Fire da Amazon no emulador Então eu vou tá deixando aí na descrição Fechou? Pra todo mundo baixar Eu recomendo vocês baixarem o Free Fire da Amazon, tá? Rapaziada, é muito mais leve Muito mais otimizado Tipo, bem melhor pra vocês utilizar no emulador Entendeu? Então eu vou tá deixando aí pra vocês utilizar também É só vocês baixarem na descrição, certo? Vocês vão fazer o que? Clicar sobre ele Aí vocês vão baixar Quando terminar de baixar Vocês vão vir aqui, rapaziada No LD Play, tá? Vocês vão ver aqui, ó A APK Vocês vão clicar aqui Aí vocês selecionam, tá? Onde seu download tá? No caso meu tá aqui E clica em abrir, ok? Clicou aí, rapaziada Vai começar a instalar A aparecer aqui, ó Instalando a APK Igual vocês viram ali embaixo, tá? E é só aguardar agora, tá rapaziada Só ter paciência aqui Enfim, rapaziada Free Fire acabou de baixar E agora vamos pro próximo passo Que é configurar o emulador Pra configurar esse emulador É bem simples, tá? Tem duas funções aqui Que você pode chegar nas configurações Seja nessas três barrinhas Descendo Clicando aqui em configurações Ou seja nessa engrenagem Que vocês estão vendo aqui, ok? Clicou aqui Vai abrir também de qualquer forma Aqui em modo avançado A gente tem a configuração De resolução aqui de cara, ok? Então a gente tem Tablet, celular Ultra e personalizado Presta atenção Se você for jogar Free Fire Jogo de FPS Que são jogos deitados Que você joga com o celular deitado Vocês vão utilizar tablet Ou personalizado Ou ultra, ok? Se você quer jogar um jogo aí Ou quer usar pra outros aplicativos aí Seja Instagram Ou Whatsapp Qualquer tipo de rede social Vocês vão utilizar celular, entendeu? Vai ficar a critério de vocês Eu recomendo utilizar tablet Eu personalizado, ok? Aqui em tablet, rapaziada Eu recomendo bastante aí Você utilizar 1280x720 Que é a resolução padrão Que ele vem aqui pra mim, ok? Essa resolução é a resolução A resolução HD É muito, muito boa, tá? Então eu recomendo aí Se você tem um PC intermediário fraco Mano, essa resolução vai ficar ok, ok? Se você tem um PC bom Pode exagerar aí na resolução Colocar a resolução Que vocês já estão acostumados aí Se você tem um PC muito bom Que seria 1920x1080, ok? Full HD Enfim, personalizado aqui É o que eu vou utilizar Porque eu vou utilizar Minha resolução do monitor, ok? Não é obrigatório vocês utilizar Mesmo a resolução do monitor De vocês, entendeu? Mas eu prefiro fazer isso Porque a sensibilidade Nos jogos de FPS Fica muito bom No caso de Free Fire aí Enfim, a resolução que eu utilizo aqui É 1600x1024 Então eu vou vir aqui E vou colocar 1600x1024, ok? Vou deixar 240dp aí mesmo, ok? CPU aqui Ele automaticamente Faz uma configuração Recomendada para o seu sistema aí, tá? Para o seu desktop Mas a gente vai configurar aqui Com vocês Para explicar melhor, ok? Manualmente Clicando aqui em CPU O que é CPU? São os núcleos do seu processador É o máximo Que você consegue colocar aqui É 4, entendeu? 4 seria 4 núcleos do seu processador Certo? Você pode colocar o mínimo de 1, certo? Se você tem um núcleo no seu PC Vocês vão colocar 1 Se vocês tem 2 núcleos Utilizará 1 ainda Se você tem 3 Vocês podem colocar 2 aí, entendeu? Se você tem 4 núcleos no seu processador Vocês colocam 2 É meio que trabalhando sempre Com a metade do que vocês têm Então vocês sempre colocam A metade do que vocês têm No seu computador, ok? A mesma coisa que serve para a memória RAM Se vocês aí Tem 4GB de memória RAM no seu PC inteiro Vocês vão colocar 4GB? Não, porque Seu Windows também precisa de memória RAM Para funcionar, entendeu? Então vocês tem que fazer uma balança Então tem que colocar a metade Seria a metade de 4GB Seria 2048, certo? Megabyte Então é bem simples de vocês entenderem Então é basicamente Essas configs que eu vou deixar, tá? É meu PC dá para colocar mais aqui Mais config Mas enfim Aqui já está configurado, tá? Que não precisa mexer É basicamente isso aqui Que eu vou estar deixando Vamos para o modelo agora, tá? Que modelo vocês podem configurar Um dispositivo específico Para ele emular, tá? Como vocês sabem O LDplay é um emulador Que emula aí Que simula aí um aparelho celular Para rodar dentro do computador, ok? Então é muito, muito simples aqui, ó No caso aqui Ele está emulando aqui, ó Um Samsung, tá? E esse aqui é o modelo Que ele está emulando Vocês podem clicar em lista aqui, ó E escolher o modelo Que vocês queiram colocar, certo? Tem diversos aqui Para vocês colocarem O ASUS ROG Phone 2 Que é o que a rapaziada Mais está acostumada a utilizar Tem diversos aí Da Samsung Galaxy, tá? Então vocês podem utilizar também No meu caso Eu vou colocar o ASUS ROG 2, tá? Porque eu acho que Eu já estou mais acostumado E eu já estou mais adaptado Ao ASUS ROG 2, tá? Nas configurações de emulação Então Eu vou colocar assim E eu recomendo vocês também, certo? Aqui, ó Em configuração de FPS, rapaziada Eu deixei 90 aqui, tá? Deixei 90 também Se caso o seu PC for muito, muito bom E você queira mais FPS Que você sabe que o seu PC aguenta É muito, muito bom Pode colocar 120 aí Sem problema E clicar em definir, ok? No meu caso Eu vou estar deixando 90 mesmo, tá? Porque eu acho que já é o bastante, né? Pô, 90 FPS, né rapaziada? Vou clicar agora em jogo, tá? Clicando em jogo aqui Agora a gente tem mais uma função aqui de FPS, tá? E aqui a gente define o FPS do emulador, tá? Que vai rodar nos jogos e tal Clicando aqui nessa caixinha Vocês conseguem aí Vocês conseguem colocar até 120 FPS Então esse emulador vai de 30, 60 a 120 FPS, ok? Então, vocês que decidem aí Qual FPS vocês vão utilizar Lembrando que Quanto mais FPS vocês colocarem aqui Mais memória RAM Mais processador ele vai utilizar Então, se você não tem um PC muito, muito bom Coloca aí 60, tá? E tá ok Se você tem um PC melhor Pô, mais ou menos Bota 90 Se tem um PC bom aí Mais ou menos, médio 120 Faz o teste Que é o melhor a se fazer, ok? Então, vou estar deixando 120 aqui Pra ver como que vai ser o desempenho, tá? Vou clicar em confirmar E ok Enfim, as configurações demais aqui, ó Ativar o modo de FPS alto aqui Vocês tem que marcar Se não, vocês não conseguem É, aqui em habilitar ver sim Que se você tiver um computador De alto desempenho Pode marcar Se não, não marca Aqui é basicamente isso, tá? Essas funções aqui Tá bem clara já pra vocês Se vocês vão escolher Se vocês querem utilizar ou não Em áudio aqui agora Em áudio a gente faz só Selecionar o dispositivo Microfone aí E alto-falante da gente, ok? Clicou, selecionou Clicou, selecionou, ok? É bem simples, tá? De vocês configurar aí Em rede agora, rapaziada Em rede aqui não precisa mexer Em absolutamente nada, tá? É, mas caso vocês precisem Desligar a rede do seu emulador É só clicar aqui Desligar a rede Mas não faz muito sentido Mas se você precisar Tem como desligar a rede Só do emulador, ok? Tecla de atalho Tecla de atalho Eu sinceramente não recomendo Vocês fazer alterações aqui Ainda, tá? Eu recomendo vocês baixar O jogo que vocês queiram É, jogar nesse emulador E fazer as configurações Dentro do jogo lá, entendeu? Na hora lá É, papel de parede aqui Esse emulador Como eu falei pra vocês Na versão passada Ele já tinha essa função De vocês conseguirem Mudar o papel de parede E aqui não é diferente, mano Vocês conseguem mudar O papel de parede do seu emulador Vou mostrar aqui pra vocês, ó Clicuei em abrir ali Pronto Ele já mudou aqui pra gente, ó Não tem como Ah, tem sim Como a gente puxar aqui, ó Ó, viu lá? Eu coloquei isso aqui, ó Pra, entendeu? Pra mostrar pra vocês Como fica bonito Então esse emulador Ele possibilita personalizar ele Por completo, entendeu? Então, muito, muito bom, mano É basicamente isso Em outros aqui Não tem muito pra vocês mexer, tá? Tem algo muito importante Aqui que é o idioma Se seu emulador tiver Em outro idioma Que não é o seu Ou o seu inglês Ou seja Qualquer idioma que vai ter, ok? O meu português mesmo, então É isso Após ter feito Todos os tipos de configuração Clique em guardar E clique em iniciar agora, tá? Ele vai reiniciar o emulador pra gente Vocês vão ver que ele vai abrir Totalmente diferente, ó E aí que ele cresceu mais Porque eu fiz a resolução Do meu monitor, mano Coloquei a mesma resolução Do meu monitor Olha como fica Enfim, vamos tá fazendo login aí Na nossa conta do FF, tá? Vocês podem ver que tem face Tem VK Google Tem todas as contas funcionando Pra vocês 100% ok, certo? No meu caso A minha conta é face, tá? Então vou dar um clique sobre o face aqui Dar um clique sobre o face Clicou em iniciar a sessão Clicou em continuar agora, tá? E pronto, mano Já estamos logados aí Na nossa conta do Free Fire Sem nenhum problema, certo? Lembrando que isso é só Pra quem é face Se em caso ocorrer Aquilo que ocorreu comigo Apaziada Depois é só entrar aí, mano Ser feliz, já é? E é isso, rapaziada Emuladorzão aí Funcionando perfeitamente, tá? Então, mano Qualquer dúvida É só me dar um salve aí Seja nos comentários Seja no insta Arroba FFTeliz Ou seja no Discord, ok? Lembrando, rapaziada Vamos lá sobre o mapeamento aqui Sensibilidade, enfim Tem a sensibilidade aqui, mano Se vocês quiserem que eu trago Uma sensibilidade aí Eu posso trazer um vídeo De sensibilidade pra Pro LD Play, tá? Rapaziada, enfim É mais ou menos isso aqui Que eu... Após vocês terem feito Seu root aí Agora vocês vão configurar As teclas aí No mapeamento, ok? Clica aqui, ó Nesse tecladinho aqui, ó Teclado virtual Se você levar o mais em cima Dá um clique sobre Vai abrir aqui, ó Diversos objetos aqui Que vai ser útil aqui Pra gente poder configurar, certo? Então, ó Cada clique que você der aqui, ó Vai criar um balãozinho, certo? Nesse balãozinho Você pode escolher Clicar na técnica Que vocês vão utilizar Pra tal função No caso aqui É arma 1 Aqui arma 2 Aqui arma 3, entendeu? E é o seguinte Mas no botão do tiro, rapaziada É esse aqui, ó Fácil, clicou, arrastou Soltou aqui, ok? Soltou aqui Vai ficar em cima do botão do tiro ali, certo? É... Outro botão que é muito importante aqui Que a gente tem que utilizar É esse aqui, ó Rapaziada, ó Esse daqui é Basicamente o botão geral, tá? Então vocês vão colocar ele Mas eu vou colocar ele aqui, ó Entendeu? Ele tem a 6X e Y, ok? Então, muito fácil Clicando aqui no meio Suspender, no meu caso é Alt Cliquei no Alt Pronto, entendeu? Aqui tem XY, entendeu? Então, ó Aumentar um pouco aí A Y Baixar um pouco a X Aqui é basicamente o... Analógico, tá? Clicou, arrastou, soltou aqui Pode configurar aí Pode crescer a tecla aqui, ó Crescer, diminuir, entendeu? Eu vou deixar pequenininho Eu vou deixar aqui em cima Que eu costumo usar, entendeu? Tem basicamente isso aí, rapaziada Não tem muita coisa assim Pra explicar Mas no botão de mira É só dar um clique Aí vai criar o balãozinho Clica no botão direito agora Pra vocês mirar, entendeu? Após ter feito tudo É só clicar em guardar, certo? E salvar, mano Pronto, tá configurado aí Pronto pra ser jogado, mano Pronto pra jogar e ser feliz Muito obrigado a todo mundo Que chegou até o final do vídeo Que Deus abençoe a vida de cada um Que tá aqui nesse vídeo, tá? Muito obrigado aí pela inscrição Eu acredito que você se inscreveu no canal, né? Então se você não se inscreveu ainda Confere aí, mano Ativa o sino também Deixa o likezão Seu like é importante demais, rapaziada De verdade E não esqueça de me seguir no Insta lá É isso E até o próximo vídeo I found love in you Please don't waste my time Try to work this out I done broke my spine Free, oh, oh Only free Free, oh, oh We don't get forever We don't waste my time